Analistas da República Democrática do Congo pedem afastamento do presidente João Lourenço na mediação do conflito com Ruanda. É isso aí, minha família. Este pedido começou a crescer na internet depois que surgiram informações que os golpistas passaram em Angola e tiveram encontros com militares angolanos. Essa informação poderia ser classificada como fake news, mas existe um vídeo e uma foto que comprova que o líder do golpe de Estado, o senhor Cristian Malanga, passou na República de Angola e conversou com os militares angolanos. Podemos supor que era apenas uma conversa estratégica, era apenas uma conversa normal, mas, minha família, isso não caiu bem e nem vai cair nada bem. Estamos diante de uma situação onde o presidente congolês poderia cair. Se bem que aquele golpe de Estado também, na minha opinião, era um golpe bem fraco, mas poderia cair. E há um vídeo onde mostra militares angolanos em conversação com o senhor Malanga. É suficiente para nós dizer que existe um envolvimento? Eu acho que não. São informações ainda preliminares, devem ser bem investigadas para concluir se há ou não há ligações. Mas, infelizmente, isso foi o suficiente para deixar os analistas congoleses desconfortáveis com o João Lourenço, que é o mediador deste conflito, minha família. Eu quero ouvir a tua opinião. O que você tem a dizer em relação a este pedido que os analistas pedem? Que o Jelot se afaste disso aqui e não se envolva mais porque não é uma questão de confiança no nosso presidente. A tua opinião nos comentários deste vídeo. Lembrando que o Jelot condenou esse golpe de Estado. Condenou, não concordou, mas o vídeo prova que o golpista passou na República Democrática de Angola. Usaram a Angola para poder entrar. Pode ser que fizeram isso sem apoio de ninguém? Pode ser. É possível sim. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui foi o Abrao Sese. Vou subir o estresse para mais. Se não, pessoal, que não tenha inscritos, estou no canal. Deixe-me falar porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas, não tem problema nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha fã. A informação sugerindo que Cristian Malanga teria usado o território angolano para realizar um atentado contra as autoridades da República Democrática do Congo. Estão a alimentar apelos por uma ruptura com o presidente angolano João Lourenço. A narrativa emergente na República Democrática do Congo insinua que João Lourenço teria conspirado com seu homólogo ruandês, Paul Kagama, contra o presidente congolês Félix Tisekedi. E a suposta evidência para colaborar com estas teorias seria o uso do território angolano por forças hostis ao governo da RDC, nomeadamente o grupo do Sr. Malanga. No dia 26 de maio de 2024, uma famosa plataforma digital com olesa de nome Actualité 26TV produziu uma notícia insinuando que as forças de defesa do Ruanda teriam estado em território angolano por intermédio de Cristian Malanga, acusando João Lourenço de ter executado um plano contra o seu homólogo da RDC, o Félix Tisekedi. E assim que este canal divulgou estas informações, minha família, essas supostas teorias, vários canais também do Congo começaram a reproduzir esta matéria, a reagir à informação que não o gelo facilitou o acesso aos golpistas. Canais online como Top Congo FM, Les Congo Estes Anons, Família, está aí o nome, né? Acho que é o Congo entre nós, né? Acho que é assim, em francês, estou errado, não podem me falar que é rei, moraçalé, já. Estão a dar vida a esta teoria que não o gelo facilitou a entrada dos golpistas, enfim. Quer dizer que o gelo conspirou contra o Tisekedi. Eu quero ouvir a tua opinião. Na minha humilde opinião, por mais que estão a propagar esta teoria, eu ainda vejo o gelo mais amigo do Tisekedi do que amigo do Kagama, né? E vejo isso, talvez estou errado, mas naquilo que eu já vi, acho que o gelo é mais amigo do Tisekedi. Agora, é política, né, minha família? Não dá pra falar que não é assim, 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 não. É política, na política tudo é possível. E até o momento que eu estou a gravar este vídeo, o governo angolano ainda não emitiu nenhum comunicado a tentar falar, né, sobre as informações que estão a circular na internet, não falou nada. Nem sequer o governo congolês também formalizou uma acusação, assim, né, direta ao governo angolano. Nada. Apenas são informações que circulam na internet. E também, para o Congo falar abertamente que Angola facilitou alguma coisa, eles devem ter todas as certezas do mundo, ok? Porque só um vídeo, uma foto, não diz nada, ok? Se bem que está lá o malanga, né, o golpista, com homens das Forças Armadas, e, ah, pode ser que não, eles estevem lá a conversar, pegar a experiência, e, ah, então, só isso aqui não será suficiente para que o governo congolês possa acusar publicamente o governo angolano ou o governo ruandês, ok? Eles precisam de quê? Eles precisam de juntar mais informações, porque acusações como essas podem desencadear conflitos. Então, devem pensar duas vezes antes de falar que não. Jelô, você facilitou. Jelô também não vai curtir. Isso pode causar, né, uma ruptura nas relações entre Angola e Congo. E, ah, então, eles não vão falar só de boca para fora, não. Eles devem ter todas as certezas e mais alguma coisa, ou suspeitas claras. E, ah, e por enquanto, eles não têm. Tem apenas um vídeo e fotos que não, nunca estavam lá. E o canal Actualité 26 TV também está noticiar que as alegações sobre a suposta conspiração de Angola foram baseadas no depoimento do filho de Cristian Malanga durante os interrogatórios após a sua detenção no segmento do alegado golpe de Estado. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter aí uma barra. Essa que vocês estão a ver na tela, ok, né? Seja membro. E, sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse. Eu não tenho nenhum método de pagamento online. Estou mesmo contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp. Vai fazer a tua contribuição. Vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E a minha família. Tamo junto. Lembrando que o filho de Malanga foi detido. E aí, há informações que ele deu um depoimento aí problemático que também está à força a esta teoria da conspiração que não Angola facilitou. Eu, particularmente, ainda não assisti esse suposto depoimento. Até porque ainda não foi publicado. Quem já assistiu o depoimento do filho do senhor Malanga, por favor, manda para nós. Porque já pesquisamos. Apenas tem alguns canais com a questão a reproduzir este suposto interrogatório. Mas não estão a publicar. Temos interrogatórios de outros envolvidos no golpe de Estado. De outros. Mas são pessoas que não têm muitas informações. Fomos recrutados. Mas as informações puras, na minha humilde opinião, vão mesmo sair da boca do filho do Malanga. Porque ele estava com seu pai. Era braço direito do seu pai. E ele sabe muita coisa. Ok? Então, eu não posso afirmar que não. Eu vi. Eu não vi embora. Não vi ainda. Mas, tanto é que existe um interrogatório filmado e que o filho disse aí montes de coisas preocupantes que dão força ainda à teoria da conspiração do presidente. Mediante essa suposta conspiração, vários analistas, comentaristas congoleses defendem que o Jelot não pode ser o mediador deste conflito ou do conflito do Congo porque há uma intenção de favorecer o Kagama. Vou aqui repetir a minha opinião. Daquilo que eu já vi do presidente angolano com o Congolês, eu acho que o Jelot é mais amigo do Tisekede. Mas, são homens congoleses que dizem que não é para o Jelot é favorecer. Talvez, por saberem que eles entraram mesmo de Angola, porque essa informação é verdadeira, que eles entraram de Angola. Isso aqui não é mentira mais, não é mais teoria da conspiração. É verdade. Mas, minha família, é uma fronteira, né? É uma fronteira. E esse golpe, na minha opinião, não foi bem planejado. Foi um golpe, assim, sinistro. E eles podiam passar à vontade na fronteira, entrar no Congo. Eles podiam passar. E isso não significa que o presidente facilitou. Não, mas se facilitou, eles vão comprovar, porque o filho do quem? Do malanga está vivo. E ele participou do processo, do princípio até o final. Ele está lá para confirmar tudo e mais alguma coisa. Mas, eu só posso falar com propriedade, depois de eu assistir o vídeo do filho dele, falamos que não, Angola facilitou. Aí sim, já posso falar que não, tem gato no meio. Por enquanto, estarei apenas no meio, minha família. Esta suposta teoria da conspiração ainda vai dar muito o que falar, ok? Porque, como o filho do malanga está vivo, quer dizer, o governo congolês tem como entender como tudo funcionou. Quem financia tudo mais. Ah, não estresse. Ele vai proteger o pai. Ele é muito jovem. Está vendo? O filho do quem, do malanga, é muito jovem. Eu não acho que ele vai, tipo, dar barra nos integratórios, não. Ele vai não abrir o jogo. Se fosse ainda um soldado, um espião, um mercenário. E aí, ambos falaram que não, epa, os suíços são treinados. Mas ele é um jovem. É um mora estudante. Porque, jogador de futebol americano, mora. O pai lhe disse, não, meu filho, vamos lutar pelo país do pai. Também no maior, se juntou. Agora, ele vai dar barra. Não vai abrir todo o jogo. Ele vai abrir o jogo também. O amigo dele também, o americano, também é jovem. Não são profissionais nesse mambo de guerra, não. Vão abrir o jogo, olha. Se fossem mercenários, minha família, mercenários que recebem dinheiro para cumprir uma missão, não importa se vai lhe amarra, sei lá o que é, vai manter o golpe a salvo. Mas o filho do malanga é jovem. Tem a mãe que já está tão triste de ver o filho no Congo. A mãe dele é americana. Por suposto, vai motivar o filho a abrir o jogo para ganhar, né, alguma imunidade, alguma coisa. Então, ele vai abrir o jogo. Se realmente houve envolvimento de Angola, brevemente, isso será descoberto mesmo. Agora, se não houve essa teoria, o caso vai morrer daqui a pouco também, família. Porque não será fácil sustentar isso por muito tempo. Porque, em qualquer momento, o governo angolano vai se pronunciar sobre isso. Vai se pronunciar para falar alguma coisa. Porque não vai também permitir que o nome do governo, né, do Jeló, né, fique na lama. Não vão permitir, família. Não vão permitir porque no Congo estão a alimentar a teoria. A tua opinião, minha família. Você acha que o fator dos golpistas passarem por Angola para entrar no Congo Democrático, reunir com militares angolanos, isso é suficiente para afirmar que houve envolvimento do governo que houve envolvimento do governo angolano nesse golpe, a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e compartilha para mais o acesso a esta foto. que eu sou de Angola, que eu sou de Angola, que eu sou de Angola. Fiquem, família.